Céu! Vai Brasil! Amém. 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 A big round of applause for our DJs Kelly Fox and Louis St. George. Let us in the Lead Divisions. Let them hear it guys for the DJs, please. É isso aí? E aí, vamos para a segunda música. E aí Olha a cara do Michael Keer olhando para o público Olha a cara do seu sorriso, Michael Keer olhando para o público E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí